Vamos começar a edição de hoje falando sobre o transporte público de Nova Friburgo. Após o fechamento da rodoviária urbana, algumas linhas de ônibus sofreram mudanças em seus itinerários. A população, no entanto, não aprovou a medida. Desde o dia 5 de fevereiro, a rodoviária urbana está fechada para reformas na área interna e também para obras de adequação da área externa para o novo ponto de parada dos ônibus no local. Enquanto isso, o embarque e o desembarque de passageiros dos ônibus que vêm da região norte e zona rural estão sendo realizados na Rua 7 de Setembro e também em outros pontos na Avenida Alberto Brown. A mudança na rodoviária faz parte do projeto do novo sistema de integração de passageiros implantado na segunda semana de fevereiro em Nova Friburgo. Os passageiros que desejam embarcar em dois ônibus e pagar uma única passagem agora precisam ter o cartão RioCard. Por causa das intervenções no terminal, as linhas Alto do Moser, Alto de Olaria, Cascatinha, Cata Arsione, Felipe Camarão, Olaria, Pericê, Sítio São Luís e Vargem Granja Grande do Céu tiveram seus itinerários alterados na semana passada. Os ônibus agora estão entrando na Rua Dante Laginestra, ao lado do antigo Campo do Friburgo e param no ponto da Igreja Matriz, na Praça Dermeval Barbosa Moreira. As demais linhas que vêm da região sul da cidade estão parando no ponto na Rua Coronel Galeano das Neves, ao lado do Friburgo Shopping. Mas todas essas mudanças estão trazendo transtornos a alguns moradores. Está muita bagunça, a gente agora não tem mais a hora certa dos ônibus, está muito complicado. Não deveria fazer isso que eles estão fazendo, fechar a rodoviária. Tem muitas pessoas que têm que recobrar e não têm condições de pagar o ônibus. Mas, por outro lado, há aquelas pessoas que estão otimistas. É o caso do Seu João, que espera que essas mudanças estejam para melhorar a cidade. Para vir para melhor, está bom, né? Para você vir para pior, né? Quer piorar, não vai, né? Quer vai melhorar o trânsito, vai ser melhorar o centro da cidade, né? Tudo isso que não está difícil, até andar de carro aí no centro da cidade está difícil. Porque agora com essa mudança, eu creio que vai melhorar, né?